A Guimarães TV veio até ao Museu da Agricultura de Fermentões. Acompanhe-nos nesta visita que o fará recuar no tempo cerca de 40 anos. Conta já 40 anos de histórias no seu interior. Podemos observar várias peças que fizeram parte da vida de muitos agricultores do concelho. Foi assim que nasceu o Museu da Agricultura de Fermentões. Faz 40 anos que nasceu a partir de uma primeira exposição de aquilo que nós na altura chamávamos a exposição de Antiguidades Agrícolas que foi feita numa destas salas que era, isto era uma escola, era a escola primária da freguesia de Fermentões. E na altura estávamos num processo de organização da Casa de Fermentões porque em 1960 os agricultores de Fermentões não tinham direitos a regalias sociais porque não pertenciam a uma casa do povo. E em 1968, salvo erro se a minha memória me não atraiçou, o governo de então decidiu que os agricultores que pertencessem a casas do povo passavam a ter direitos a algumas regalias que os outros trabalhadores das empresas, das fábricas e de escritórios, coisas já tinham. Então a comunidade de Fermentões mobilizou-se. O que muitos achavam ser velharias e que colocavam no lixo, o Museu da Agricultura de Fermentões decidiu aproveitar para expor ao público e levar os seus visitantes a uma viagem pelo passado. Numa série de visitas que fomos fazendo às comunidades agrícolas, portanto aos nossos agricultores, às quintas agrícolas, que começamos a encontrar nas quintas, nos eidos das propriedades agrícolas, muitas peças que os agricultores já se estavam a desfazer delas. Porquê? Porque entretanto começou também alguma inovação e alguma industrialização. Já começaram a aparecer os tratores e outras coisas. E portanto, nós começamos a pedir aos agricultores para nos deixarem trazer aquelas peças que eles iam deitar ao lume, que iam destruir. E isto durante três ou quatro anos conseguimos trazer um conjunto de peças que precisamente em setembro de 1977, já criada a Casa do Povo, ou melhor, no ano em que se criou a Casa do Povo, fizemos uma exposição aqui e toda a gente ficou admirada. Quer dizer, os agricultores acabaram por ver que as peças que iam deitar fora, que afinal de contas tinham algum valor, não é? E a partir daí, todos os agricultores que tinham peças em casa que era para destruir, toda a gente começou a trazer para cá. Cada sala é dedicada a uma temática diferente. Temos ali um espaço de homenagem aos fundadores, temos um outro espaço de homenagem ao padre da freguesia, que já morreu há muitos anos, o padre João Fernandes Machado, e que foi ele, por iniciativa dele, que se construiu este edifício para a escola primária. Uma homenagem também aos antigos alunos desta escola, deste edifício que fizeram aqui a escola primária. Temos depois este espaço aqui com duas salas alusivas ao vinho. Este espaço aqui foi o primeiro, o primeiro espaço alusivo ao vinho. Depois tivemos a sorte de, já em 1990 e qualquer coisa, mas agora não posso precisar a data, já depois de Portugal ter aderido à União Europeia, nós pertencíamos com a Associação Saldoave, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Valdoave, numa parceria fizemos uma candidatura a fundos comunitários no âmbito da rede europeia das cidades do vinho e conseguimos um financiamento que nos deu para construir aquele espaço ali ao lado, porque aquilo não existia. Aquele espaço é construído depois, porque aquele espaço ali está construído debaixo daquilo que era o recreio da escola. E, portanto, temos aqui duas salas alusivas ao vinho, esta e aquela ali. Depois, lá em cima, no primeiro andar, temos uma sala que é uma sala das alfaias agrícolas, portanto, onde temos um espólio valiosíssimo das alfaias agrícolas. Temos um outro espaço que é elusivo ao linho. O linho era um produto natural da terra aqui na freguesia de fermentões, porque temos o rio Seilho. O rio Linho exigia muita água e, portanto, o rio Seilho era um pretexto também. Temos uma coleção fabulosa sobre o linho. Depois temos um espaço, como já falei, no rio Seilho, temos um espaço de homenagem, de certo modo, ao rio Seilho e aos moinhos do rio Seilho. Temos depois a cozinha do labrador. A cozinha era o local de convívio. Não havia televisões há 100 anos. Não havia televisões. Rádios eram uma ninharia insignificante, mas, ao nível dos agricultores, não havia nada disso, não é? Então, temos a cozinha do labrador. Temos depois um espaço que é uma recriação, de certo modo, do quarto do labrador, da família, não é? Vamos ter um espaço onde, também, antes do fim do ano, vamos prestar homenagem aos agricultores de fermentões, que fizeram a primeira festa do agricultor de fermentões em 1977. Temos um espaço que é um espaço que dedicamos à chamada Sala da Tulha, que é um espaço reservado para exposições temporárias. E depois temos um espaço que é a nossa loja, a Loja do Museu, que é na base de uma plataforma que nós apelidámos de Plataforma Ruri Artes. Neste momento, dado o elevado número de peças, o museu começou a criar novos espaços. Começámos, este ano, a fazer núcleos museológicos fora do museu. Neste momento, temos o núcleo museológico ali na escola do Motelo, a EB1 do Motelo, e temos lá o núcleo museológico do linho. Quer dizer, temos um espaço alusivo ao linho, que é o material que, todos os anos, vai para a Feira Afonsina. Todo o material que vai para a Feira Afonsina, que, antigamente, estava guardado e escondido por aqui, agora está todo ali na escola. Aquilo é interessante para as crianças da escola e para as visitas, que, entretanto, também fazem ao museu e ao núcleo museológico. Antes do fim do ano, pensámos, temos tudo preparado para fazer um outro núcleo museológico na escola da Senhora da Conceição, que é junto aos bairros sociais, lá em cima, e vai ser dedicado à vinha e ao vinho, o espaço que vamos fazer lá. Depois, vamos fazer um outro núcleo museológico na escola da Pencelo, e também vai ser alusivo ao linho, porque é um espaço muito pequenino, e, portanto, vai ser um espaço que vai ser complementar daquele espaço que temos, neste momento, na escola do Motelo, na B1 do Motelo. Depois, temos também um programa, no programa, a criação de um outro núcleo museológico na sede do Agrupamento Escolas Fernando Tábora. É um processo que estamos a discutir com o Agrupamento Escolas e com a família do arquiteto falecido, o falecido arquiteto Fernando Tábora, que tem uma quinta aqui na freguesia de Fermentões, que é a quinta da Covilhá, a casa é a quinta da Covilhá. Até ao final do ano, é possível visitar uma exposição fotográfica que retrata o abandono do campo naquela freguesia.